John Jones, atual campeão meio pesado do UFC, que já se envolveu em várias polêmicas, em vários problemas, em doping, etc. Dessa vez está envolvido em mais um problema. Supostamente envolvido, digamos, porque, afinal de contas, ainda não tem nada aprovado, não tem nada concreto sobre isso, só algumas acusações e é disso que a gente vai falar aqui. Ele está sendo acusado por uma garçonete de uma casa noturna em Albuquerque, Novo México. Os representantes do John Jones alegaram que só souberam desse caso pela própria mídia. Segundo a notícia, a emissora KRQ News 13, que é um canal de televisão local de Albuquerque, Novo México, o John Jones, campeão meio pesado do UFC, estaria sendo acusado por ter assediado uma garçonete e um clube para adultos em abril desse ano. De acordo com a polícia, a mulher, a garçonete, acabou ligando lá para os oficiais, pedindo que os oficiais fossem até a casa dela. Quando os policiais chegaram lá, ela contou para eles que o John Jones teria dado um tapa nela, de forma, segundo a notícia, inapropriada, puxou ela para o colo dele, beijou o pescoço dela, enquanto ela ainda estava no trabalho. Depois, ainda segundo ela, o John Jones teria pego ela com um estrangulamento e a colocado no chão. E aí ela continua dizendo que ela teria pedido para ele parar, só que ele continuou tocando nela até que ela decidisse sair. Isso são as declarações dela. Achei meio estranho, né? Como assim? Ele pegou ela no estrangulamento, colocou ela no chão e ela só saiu quando ela decidiu sair? Ué, por que ela não decidiu sair antes, então? É meio estranho, né? Mas, enfim, foi dessa forma que ela falou. E segundo essa emissora de televisão, o John Jones não teria aparecido na corte para uma sessão de acordo pela acusação que foi feita no último mês. E aí, por conta disso, teria sido expedido um mandato de prisão contra o lutador. E ainda segundo a emissora, a corte teria tentado mandar uma carta para o John Jones sobre o mandato de prisão, só que sem sucesso. E logo depois de tudo isso, foi emitida uma nota por um representante do John Jones, uma nota oficial, que diz o seguinte. Hoje, a mídia falou com o Sr. Jones sobre uma falsa acusação feita contra ele e os papéis foram enviados para o endereço errado. Porém, após receber os documentos pela imprensa, Sr. Jones foi imediatamente na corte para pagar a pequena taxa de fiança. E ele e outras múltiplas testemunhas estão prontos para quaisquer esclarecimentos sobre as mentiras que estão sendo ditas sobre ele. E aí está escrito aqui na notícia que, como o John Jones pagou a fiança em dinheiro no próprio domingo, o mandato de prisão contra ele foi suspenso. E o John Jones, claro, foi questionado nas redes sociais dele por um fã e ele acabou respondendo. O John Jones respondeu o seguinte, definitivamente não estou metido em nenhum problema, não acredite em tudo que lê na internet, meu amigo. Bom, então essa foi a notícia, é mais uma, entre aspas, polêmica que o John Jones é envolvido, mas dessa vez realmente não tem nada de concreto. Então, não adianta chegar aqui e falar que o John Jones mais uma vez fez besteira e não sei o que, porque assim, não tem nada de concreto, não tem nenhuma prova. Então, é realmente difícil tomar partido, né? E às vezes existem pessoas que criam situações, que fazem algumas coisas com alguém famoso justamente para ter holofote ou para tentar ganhar dinheiro. Não estou dizendo que esse é o caso, porque como eu acabei de dizer, não existem provas nem de quem está acusando, que é quem tem que provar, né? Já que é ela que está acusando e também não tem nada do lado do John Jones, a não ser a própria negação, ele dizendo que nada disso é verdade, que não sei o que. Então, assim, por enquanto, parece que não tem nada realmente verídico. Caso tenha, caso realmente seja uma acusação verídica, essa pessoa que está acusando vai ter que provar e caso prove, aí eu acho que as autoridades americanas vão atrás, vão investigar. E aí, realmente, deve acabar chegando em alguma conclusão. Por enquanto, é só uma notícia de uma pessoa que está acusando o John Jones. E como o John Jones já é um cara que tem muitos problemas, que já fez muita besteira, que já tem todo um histórico, é normal que todo mundo já fique com o pé atrás e fale, ó lá, o cara já fez merda, já fez alguma coisa, não sei o que. Mas assim, como eu disse, né? Segundo essa notícia inteira que eu acabei lendo aqui, não existe nada de concreto, pelo menos por enquanto. Mas não dá pra colocar a mão no fogo. Eu não coloco a mão no fogo nem dizendo que quem está acusando está certo ou que o John Jones realmente está certo, é inocente e não tem nada a ver com isso, né? Eu não tenho, né? Nem eu, nem ninguém, né? Que não está lá, que não estava lá nessa situação. Tem como colocar a mão no fogo. Não adianta dizer aqui que o John Jones, ah, é inocente porque a mulher não provou nada. E aí, daqui uma semana, vaza um monte de coisa, de vídeo, de sei lá o quê, e prova que o John Jones realmente fez isso, né? Vai saber. Mas se ele fez, aí lembrando, se o John Jones fez alguma coisa, caso o John Jones realmente tenha feito, seja culpado, etc., ele tem que pagar pelo que ele fez, e isso, com certeza, seria mais um golpe duro na carreira dele. Afinal de contas, como eu disse, ele já tem um histórico bastante grande aí, então ele poderia, dependendo, se tudo isso fosse verdade, teria agredido a mulher, etc., com certeza ele ia acabar sendo bastante prejudicado. Eu duvido, duvido que o UFC, mesmo com essa acusação sendo verdadeira, nessa hipótese esdrúxula, mesmo assim eu acho difícil o UFC expulsá-lo. Tirar o cinturão, como já fez, e ele ficar um tempo fora, e aí depois voltar e ter que lutar pelo cinturão, beleza, porque isso já aconteceu. Agora o UFC chegar e falar, não, John Jones, você fez merda, então você está fora de vez, nunca mais pisa aqui no UFC e tal. Isso eu acho quase impossível. Eu acho que isso só aconteceria se pegasse alguma imagem do John Jones matando alguém, ou alguma coisa do tipo, eu acho realmente bastante difícil. Mas, enfim, como eu disse, tudo isso está feito e ainda está em volta de uma acusação, e aparentemente sem nada concreto. Caso tenhamos novidades aí, caso realmente a pessoa que está acusando siga em frente, prove, tenha testemunhas, etc., a gente traz mais um vídeo aqui. Mas, enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você acha, você acha que o John Jones fez alguma besteira ou não, enfim, como eu disse, nada de concreto, mas pode deixar a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, e claro, deixa o like nesse vídeo, que também é bastante importante. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho